Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é uma proposta de maquiagem um pouco mais trabalhada uma ótima opção para formandas ou festas Eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos também Um beijo e bora assistir o vídeo Bom, pra começar a pele, eu vou limpar ela com essa água micelar da L'Oreal Vou passar por todo o rosto e inclusive no pescoço Vou passar essa água thermal da Vichy e logo depois eu venho com o Hidrafix da Deise Peroso pra ajudar na hidratação da pele Esse hidratante da Nivea, como ele é mais concentrado eu vou aplicar ele somente na área dos olhos na parte das olheiras e na pálpebra superior Com esse primer da NYX, eu vou passar ele somente onde eu tenho os poros bem dilatados Venho com o BT Glow e aplico ele no ossinho acima da maçã, nas têmporas, um pouquinho no ponto alto acima da sobrancelha no nariz, no arco do cupido e no queixo De base eu fiz uma misturinha com a da L'Oreal e a da Mary Kay Eu queria cobertura, porém queria uma textura fina e as duas tem isso só que a da L'Oreal fica muito clara pra mim e a da Mary Kay fica muito escura então eu dei uma misturadinha com elas duas apliquei com um kabuki, dando batidinhas no rosto pra não tirar nenhum produto que tem embaixo e depois eu vim dando acabamento com a esponjinha Vou usar essa camuflagem da Maquie, diluída com o diluidor da Ana Paula Marçal e vou fazer a neutralização das minhas olheiras Aplico na pálpebra superior pra depois esse corretivo servir de fixador de sombras e dou acabamento com a esponjinha também Com essa poletinha da NYX e esse tom de marrom um pouco mais frio eu vou fazer os contornos do meu rosto Faço a aplicação dando batidinhas porque a nossa pele ainda não tá selada então se você vier arrastando pode retirar a base que está embaixo e aí A gente vai terNet Anti onto Ficamento e aí o que omenta interesse é porque o mesmo é que a gente vai repetir Com esse pó da Paiô, eu vou fazer a selagem da área abaixo das olheiras. No resto do rosto, eu vou fazer a selagem com esse pó da Benay. Como a minha base ainda não tinha chegado no tom certo da minha pele, esse pó da Benay, ele dá uma oxidada na base, então ele já vai deixar no tom certinho. Volto com o Hidrafix e borrifo por todo o rosto novamente. Bom gente, eu vou começar os olhos e eu vou usar essa palitinha da Katarina e Rio e esse tomzinho de marrom. Vou aplicar ele por todo o côncavo, inclusive no cantinho interno dos olhos. Venho com esse batom líquido da Mary Kay e aplico ele no canto externo dos olhos. Tire o excesso que tá no pincel e comece a esfumar as bordinhas. Venho com essa sombra rosa pra selar todo esse batom que a gente colocou nos olhos. Como ele não é mate, é preciso selar com a sombra. Com esse tom de roxo escuro, eu vou aplicar ele dentro dessa sombra rosa, no cantinho interno e externo também. Tomo bastante cuidado pra ele não invadir todo o rosa que a gente colocou. Volto com a sombra rosa pra ajudar no esfumado. Já vou aplicar também essa sombra roxa na parte de baixo dos olhos. Volto com o corretivo da Maquie e agora eu vou fazer o recorte do nosso côncavo. Eu faço o recorte somente no meio da pálpebra. Dou uma esfumada no corretivo com meu próprio dedo. Venho com a sombra rosa e a roxa pra esfumar todas as bordinhas desse corretivo. Venho com esse glitter rosado e aplico ele em toda a parte do corretivo. Como o corretivo ainda não tá seco, ele vai ajudar a fixar esse glitter. Volto com a sombra roxa pra dar um acabamento no esfumado. Venho com a colinha de glitter e aplico ela na parte de baixo dos olhos, somente no meinho. Pra poder colar o glitter embaixo também. Aplico os cílios postiços. Venho com essa paletinha de iluminador da Anastasia e passo esse iluminador no ossinho acima da maçã e nas têmporas. E assim fica a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E todos os produtos vão estar linkados aqui embaixo no box da descrição. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Um beijo e até o próximo vídeo.